O Executivo e o Pescador Um executivo estava de férias e na praia observava atentamente um pescador sobre uma pedra, fisgando alguns peixes com equipamentos bastante rudimentares, linha de mão, anzol simples, chumbo e iscas naturais. O Executivo chega perto e diz Bom dia meu amigo, posso me sentar um pouco e observar a sua pescaria? Tudo bem doutor, fique à vontade. Assim, o Executivo, com ares de superioridade e sabedoria, continua a falar. Poderia lhe dar uma sugestão sobre a pesca? Como assim? Pergunta o Pescador, meio que atônito. Se você me permite, eu não sou pescador, mas sou um executivo de uma multinacional muito famosa e meu trabalho é melhorar a eficiência da fábrica, Sou um expert nessa área e fiz vários cursos no exterior sobre isto, disse o Executivo, todo entusiasmado com sua profissão. Calmamente, o pescador então indaga ao Executivo, pois não doutor, o que o senhor deseja me sugerir? Olha, estive observando o que você faz. Você poderia ganhar muito dinheiro com isso. Vamos pensar juntos. Se você pudesse comprar uma vara de pescar com molinete, poderia arremessar sua isca para mais longe. Assim, pescaria peixes bem maiores. Estou certo? Certo, doutor. Depois disso, você poderia treinar seu filho para fazer este trabalho para você. Quando ele se sentisse preparado, você poderia comprar um barco motorizado com uma boa rede para pescar uma quantidade ainda maior de peixes e, desta forma, vendê-los para as cooperativas. Depois, você poderia comprar um caminhão para transportar os peixes diretamente, sem os intermediários, reduzindo sensivelmente o preço para o usuário final e aumentando também a sua margem de lucro. Além disso, você poderia ir para centros comerciais maiores, a fim de distribuir melhor o seu produto para grandes supermercados e peixarias. Já pensou no dinheiro que você poderia ganhar? Aí, você poderia vir para cá como eu vim, descansar e curtir essa paz, este silêncio da praia, esta brisa gostosa? E o pescador, olhando fixamente para o mar, disse, Mas, doutor, isso eu já tenho hoje. Já dizia o rei Salomão, Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, é tudo vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2 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 Eclesiastes 1, versículo 2